Sauda a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, este que vos fala, eu sou irmão e Cristo, o evangelista Renato Gideão, em 2 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 10, que diz o seguinte, Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. O que é que Deus está falando? Quantas vezes o inimigo se levanta, levantando contra você, contra a minha vida, a atimanha, para poder nos sufocar. Na igreja, até na igreja, muitas vezes, você é perseguido. No trabalho, você é perseguido. Por quê? Com os amigos, a vez você é perseguido. E a vez na família também, você é perseguido. Mas aí eu falo pra você, não é perseguido porque você está aprontando, não. Aqui se fala, não é porque você está aprontando, que está errando, que aí, claro que vem a disciplina. Quando a pessoa está fazendo alguma coisa de errado, vem a disciplina. Quando o Senhor está falando, explicando aqui nesse aspecto, é quando você se preocupa em fazer o bem da obra de Deus. Quando você quer fazer a obra de Deus. Quando você se destaca fazendo a obra de Deus. Quando você procura agradar a Deus. Aí o inferno se levanta para poder tramar contra a sua vida. E muitas vezes, contra a sua família. E aí o Deus, Jesus está falando pra você. Olha, se você está, olha, presta atenção aqui. Se você está sendo injuriado, inventando coisa contra você. Tramando contra você. Se você está com necessidade. A luta tão que vem as necessidades. Por quê? Por causa da obra. Não estou falando necessidade porque você não gosta de trabalhar. Estou falando, observa o que eu estou falando. Estou falando necessidade por amar a obra de Deus. Querer fazer o melhor na obra de Deus. Querer agradar a Deus. Querer andar nos caminhos santos de Cristo. Essa é o que vem a dizer aqui em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Que está continuando. Nas perseguições. Todo tipo de luta, de perseguição que você possa imaginar. Porque você, a pessoa, vê a palavra de Deus na sua vida. Porque vê a unção de Deus na sua vida. Porque vê Deus agindo na sua vida. Porque você é usado por Deus. E o inimigo, então, se levanta tudo. Se levanta, assim, uma artimanha ao seu redor. Para poder te sufocar. Para poder te atrapalhar. Para poder colocar... Você está andando, a pessoa coloca o pé para poder você cair. Deus está atento na sua vida. Deus não se fique triste. Porque Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, todas essas coisas... Ele era perseguido dia e noite. Era. Dia e noite. Só que como não tinha chegado o horário, o momento não aconteceu. Só aconteceu na hora que era o momento de Deus fechar. E Jesus voltar para a glória. Ele sabe que o inimigo é seu inimigo. Ele sabe que o inimigo de Jesus também é seu inimigo. Porque você ama o que Jesus ama. Você ama o que... Você fala o que Jesus fala. Você deseja o que Jesus deseja. E você sabe que o inimigo não vai ficar feliz em ver você com esse... Com essa atitude. Atitude de santo. Eu estou falando aqui, não é que você falar que eu já sou santo. A atitude de um homem santo. De uma mulher santa. Que almeja agradar a Deus em todos os aspectos da sua vida. Ameja viver na presença de Deus em todos os aspectos do seu viver. Sabe que não é nada de vão. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Nas perseguições. Nas angústias. Por amor de Cristo. Tudo isso aqui que Jesus está falando. Se você estiver passando por isso. Por fraqueza. Nas angústias. Nas necessidades. Nas perseguições. Nas angústias. Por amor de Cristo. Porque quando estou fraco. Então estou forte. Jesus está falando para você. Não desalime não, meu filho. Bem, você está olhando para você. Você vai... Mas eu... Eu estou um trapo. A vez você olha para dentro de você. Um reflexo dentro de você. E fala assim. Como é que eu consigo batalhar? Eu estou um trapo. Eu não consigo nem levantar. Eu não estou tendo força para me levantar. Às vezes a luta está tão ferrenha. A luta está tão pesada. Que você não está tendo condições de se mover. Mas saibam de uma coisa. O seu galardão está com Jesus. Se você está sendo perseguido. Se você está sendo perseguido. Por causa do evangelho. Bem-aventurado tu és. Eu sei que muitas lágrimas saem. Rola do seu olho. Mas cada uma que cai. Vai direto para o trono de Deus. E Deus está analisando. Tem tipo de... Detalhe por detalhe. Não vai um tiozinho. De tudo o que acontece contigo. Sim. Sem Deus está notando. Porque ele tem um carinho especial pela sua vida. Porque você quer fazer a diferença na terra. Você não é fanático não, irmão. Não é você pensar que você está acima dos outras pessoas. Não é você pensar que você é melhor do que ninguém. Não estou falando nisso. Eu estou falando que você ama o evangelho. Você ama que o evangelho seja pregado. Que você ama que a palavra de Deus prospere. Se você ama que as pessoas aceitam Jesus. Se você ama de ver uma salvação. Alguém se entregando para Cristo. Se você ama... Mesmo que o inimigo esteja com ferrão em cima de você. Não chore. Recolha suas lágrimas e dê para Jesus. Recolha suas lágrimas e dê para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E nesse momento Jesus está falando para você. Filho, como eu te amo. Pela sua sinceridade. Não fazer nada com segundas intenções. Por heroidade e agradar a Deus. Deus tem olhado para ti e tem se alegrado da sua atitude. Da sua maneira de ser. Então observe com cuidado. E ande firme. Olhe para frente. Deus te esperando com o seu galagão. Deus está te esperando com a coroa da vida. Vale a pena esta labuta. Esta luta. Que você está passando. Vale a pena tudo isso. Porque o que Deus tem para você. É muito especial. E eu quero dizer para ti. Se você ainda não aceitou Jesus. Quer aceitar Jesus neste momento. Nós estaremos orando por você. Querido Pai. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade a ti Senhor. Por esta vida que está aceitando a ti como teu súndico e suficiente Salvador. Mas querendo também Senhor Deus agradecer por cada pessoa que tem colocado no seu coração em agradar a Deus. Não importa o que a pessoa está passando Senhor. Não importa o que as pessoas estão pensando dela. Não importa Pai o que as pessoas estão tramando contra ela Senhor. O que importa Pai amado. É que o Senhor o ama. O Senhor o ama a essas pessoas Pai. Que dedicou o seu coração. E fazer a vontade da tua palavra. Fazer a vontade de Deus aqui na terra. Em nome de Jesus Pai amado. Prospera essa pessoa. Pai. Cura essas pessoas. Pai. Ajuda Senhor. Dá entendimento para ser vencedor aqui na terra. Para que o inimigo seja envergonhado Pai. Para que o inimigo seja jogado por terra Pai. Neste momento Pai. Eu suplico a ti. Que o Senhor esteja derramando sobre estas vidas Pai. A unção do céu Senhor. Nos seus corações. Na sua vida. Para fortalecer. Para ela continuar. Batalhando. Esperando a vitória em Cristo Jesus. No momento certo. Deus possa derramar do céu uma bênção tal. Que dela terá a maior abundância Senhor. Muito obrigado Pai. Pela vitória. Que o Senhor tem derramado na vida de cada um Pai amado. Muito obrigado Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado amigo. Obrigado irmão. Por esse momento. Juntos aqui. Para glorificar o nosso Papaizinho do céu. Como é bom. Falar de Jesus. Como é maravilhoso amar a Jesus. Como é maravilhoso viver com Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Amém.